Música Eita, sorrinho da porra pra chegar Vai, vai, vai Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na paluna E porque eu dou uma cachorrada E dou uma cachorrada Toma satanata Toma satanata o quê? Isso é um problema e eu vou ter que resolver Isso é um problema e eu não quero te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Do nada eu apareço na paluna Do nada eu apareço E porque eu dou uma cachorrada Vamos aguardar Vamos aguardar Toma, 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 toma Bora, desculpa Bora, desculpa Bora, desculpa Bora, desculpa O nome dele é brasileiro O nome dela é do display Bora, desculpa Bom, galera Bora, vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Aí, Samira Show no palco Tá bombando Gravando mais um CD especial pra você Bacana demais Bom, você já sabe Perdeu o Munch nas TVs É só baixar o meu app TV Munch É grátis Você baixa o app Vai lá no app Store Ou no Google Play Você baixa o app E curte as minhas redes sociais Vai lá no meu Instagram Me siga lá Arroba Valner Raidar Meu canal no YouTube TV Munch com Raidar É só você entrar lá No nosso canal no YouTube Ou baixar o nosso app E curtir aquele programa Que você perdeu Fique com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau Joga a mão pra cima e meu show E a raiz Será que você vai querer me ver Pra outra pessoa Será que você vai querer me ver Beijando outra boca Então acorda Tá fechando a porta E se eu for embora Não vou mais tocar É só pra te avisar É só pra te avisar Então me ama mais Me beija mais Cuida mais Me abraça mais Senão eu te esqueço De vez o nosso amor Na era Então me ama mais Me beija mais Cuida mais Me abraça mais Senão eu te esqueço De vez o nosso amor É só pra te avisar É só pra te avisar Tchau 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 Tchau